É lindo e sincero, é mais que a paixão Teu olhar me fascina, teu sorriso me encanta Tua voz me acalma Nosso amor é garro sério, tem lá os seus mistérios É sincero demais Já está enraizado, misturado e embolado Não dá mais pra desgrunar Venceu a tempestade e as dificuldades Eu te amo demais Ainda que eu voltasse no tempo, eu amaria você Ainda que eu voltasse noutra vida iria em busca de você Eu amo pra viver, vivo pra amar você Conquistou meu coração, é mais forte que a paixão Sua morte pode separar Mas por um curto momento, pequeno espaço de tempo Logo vou te encontrar Já está enraizado, misturado e embolado Não dá mais pra desgrunar Venceu a tempestade e as dificuldades Eu te amo demais, eu te amo demais Ainda que eu voltasse no tempo, eu amaria você Ainda que eu voltasse noutra vida iria em busca de você Eu amo pra viver, vivo pra amar você Ainda que eu voltasse no tempo, eu amaria você Ainda que eu voltasse noutra vida iria em busca de você Eu amo pra viver, vivo pra amar você Eu amo pra viver, vivo pra amar você Eu amo pra viver, vivo pra amar você Em tudo que eu toco tem você Por onde quer que eu vá, está em mim São 24 horas te lembrando Me dói demais amor, sofre assim A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver A noite vou dormir, não tenho sono Meu coração insiste em te querer Distante a saudade aperta mais Envolve sentimento e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono e a rua pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer As horas vão passando, a noite vem E outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Por que estamos assim, meu bem, me diz Por que estamos assim, meu bem, me diz Distante dos teus olhos não sou nada Me dá esse prazer de ser feliz Distante a saudade aperta mais Distante dos teus olhos não sou nada E eu no desespero te querendo E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu perco o sono e ando pela casa Viajo em pensamento até você Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer Vem me fazer feliz, vem pros meus braços Porque de desespero vou morrer Solidão quase que me derrubou Eu escapei por um tris Mas agora que você me encontrou Eu sou um cara feliz Como é que a gente nunca se viu Onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais nos perder